Olá a todos que nos assistem, iniciamos mais um final de semana aqui no Compre Mais de Porto União com muito preço baixo, muita economia, corre pra cá, economizar, fazer suas compras pro Dia das Mães, venha fazer sua confraternização conosco Leite longa vida 1 litro Tirol, R$ 3,79 Óleo de soja PET 900ml Coamo, R$ 4,59 Café pó amelita tradicional ou extra forte, R$ 14,79 Arroz parvoalizado diamante 5 quilos, R$ 19,90 Farinha de trigo Coamo 5 quilos, R$ 12,99 Papel higiênico mili com R$ 12,00, R$ 14,90 Suco bebido integral del nono 1 litro e meio, uva R$ 13,90 Água mineral sul brasileira 510 ml, R$ 0,79 Energético Bali Hai 2 litros sabores, R$ 8,90 Chocolate lacta 165 gramas, sabores R$ 7,90 Bombom garoto 250 gramas, R$ 9,90 Coco seco R$ 4,99 o quilo Melancia R$ 2,49 o quilo Kakifuyu R$ 9,90 o quilo Polcã R$ 2,29 o quilo Banana caturra R$ 1,29 o quilo Costela bovina mingo ripa R$ 13,99 o quilo Paleta suína R$ 8,99 o quilo Pernil suíno R$ 8,99 o quilo Linguiça toscana perdigão R$ 12,99 o quilo Coxa sobre coxa com dorso congelada R$ 5,99 o quilo Muito preço baixo, muita economia Você encontra aqui no Compre Mais de Porto União Corre pra cá economizar!